Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é dia 26 de setembro de 2024. Nós estamos a exatos dez dias das eleições municipais e nós seguimos a nossa senda, a nossa missão de fazer esse exercício em prol da democracia, em prol da cidadania, promovendo os debates democráticos no âmbito das eleições dos nove municípios que a Conecta Mais TV busca ter abrangência, conexão e, acima de tudo, acessibilidade para você que nos acompanha. Ao vivo, pelo canal 8 da DiuTV, também pelas plataformas digitais e na frequência do FM 91.5 da Rádio Prata, a partir de agora eu recebo os candidatos à Prefeitura Municipal de Nova Araçá, a Ícaro Ferrari pelo MDB e Henrique Peretti pelo Progressistas. Candidatos, sejam muito bem-vindos ao debate da noite de hoje. Nova Araçá é uma cidade emancipada no ano de 1965, tem sua economia baseada na agropecuária e também na indústria, forte presença da imigração italiana na sua fundação e hoje se torna uma cidade cosmopolita que acolhe as pessoas que vêm do Brasil inteiro e também do mundo. Tem por padroeira Nossa Senhora de Fátima, que com certeza vai abençoar o nosso debate na noite de hoje. Candidatos, vamos direto para a nossa pauta conforme tem determinação. Nesse primeiro momento eu faço o sorteio para definir qual é o candidato que inicia as perguntas. Candidato, a Ícaro, o senhor abre os trabalhos nesse bloco e o senhor tem até um minuto para a sua pergunta que será sobre a nossa pauta temática assistência social. Candidato, o senhor tem até um minuto para dirigir a sua pergunta ao candidato Henrique. A assistência social sempre foi um tema relevante em nossas administrações. Criamos a Secretaria de Assistência Social, construímos a sede do CRAS através dos recursos federais atualmente em uso. Nesses períodos, as equipes de trabalho sempre atuaram de forma integrada com as demais secretarias de sociedade, criando vários programas de inclusão, convivência e fortalecimento de vínculos, envolvendo as mais variadas faixas etárias da nossa população e as entidades representativas da sociedade. Para os próximos quatro anos, entendemos que devemos ter um olhar especial para o idoso. vamos criar o espaço de convivência para essa população. Com os cortes nos programas de fortalecimento de vínculos e convivência ocorridos na atual administração, que apoia a sua candidatura, como fará para resolver essas demandas? Encerrado, candidato Henrique, você tem até três minutos para a sua resposta. Bom, boa noite, primeiramente, Tiago. Boa noite, candidato Ícaro. Boa noite a todos os araçais que nos assistem. Com imenso orgulho que estou nessa mesa conversando e debatendo ideias para não avaraçar. Bom, candidato, a ciência social sempre foi uma pasta muito importante e sempre deve ser tratada com um bom olhar, com um olhar específico. Entendemos que precisamos, primeiramente, termos uma secretaria qualificada para o trabalho. E a gente sabe que em Nova Arçá tem um fluxo de pessoas que entram no município, que vêm para buscar uma nova vida, uma nova história. E nós precisamos acolher-los da melhor forma. E no nosso governo, sim, nós vamos acolher-los da melhor forma, proporcionando, sim, a eles uma boa moradia, um bom recinto, onde eles podem conviver e, assim, desfrutar do nosso município. Entendo também que a ciência social é uma pasta onde eu vejo que nós precisamos, sim, trabalhar com os idosos também. Isso eu digo que, vejo que desde a época onde criança, onde eu convivi com a minha avó, que há cinco anos ficou acamada, eu percebi que aí nós precisamos dar um acolhimento especial ao lado do idoso, buscar esse projeto. E no nosso governo, sim, nós vamos fomentar, vamos incentivar e vamos procurar recursos junto ao governo federal, junto aos nossos deputados parceiros, para, sim, implementarmos o lado do idoso em nosso município. Um ambiente humano, humanizado, um ambiente onde os nossos idosos se sintam acolhidos e, assim, possam desfrutar do município onde criaram sua história. Encerrado, candidato. Candidato Aícaro, o senhor tem até um minuto para a sua réplica. É, o candidato não respondeu as perguntas do porquê que não foram cortados os valores e cortados os programas nesses últimos anos. Programas que eram atendidos, várias pessoas deficientes, pessoas portadoras de deficiências, pessoas idosas, enfim, várias pessoas da nossa sociedade que deixaram de serem atendidos pelo nosso CRAS, que nós tivemos sempre um carinho muito especial pelas pessoas e pelos usuários que lá frequentam. Infelizmente, é aquela coisa. Eles dizem que vão fazer, mas não estão fazendo. Essa é a diferença que o povo tem que analisar agora, nesse momento, na escolha do seu voto. Nós, sim, nós vamos buscar recursos, nós vamos fazer, nós vamos colocar o nosso... Nós vamos fazer esse espaço para o idoso, para acolher o idoso, para ter lá um acolhimento e ter, durante o dia, atividades que possam ocupar essas pessoas e dar a elas uma melhor qualidade de vida. E, com certeza, isso vai diminuir medicamentos, vai ter uma convivência melhor entre os idosos e a própria família. Muito obrigado, candidato Ícaro. Candidato Henrique, o senhor tem até um minuto para a sua tréplica. Bom, candidato, tudo que o senhor se referiu à atual administração, é importante que o senhor converse com o atual prefeito. Nesses quatro anos, não tive nenhum vínculo com a atual administração, não ocupei nenhuma secretaria. E, digo mais, nós vamos, sim, fazer um trabalho, uma equipe da minha confiança para trabalhar. E um novo projeto com novas ideias, sim. Além disso, eu queria conversar um pouco sobre o programa de moradia habitacional. Nós vamos ampliar esse programa, nós vamos contemplar mais famílias, sim, porque todo mundo tem um sonho na casa própria. Então, nós sabemos que o município está em constante crescimento e nós vamos, sim, contribuir com essas famílias que sonham com uma casa própria. Encerrado, candidato. Muito bem, nós vamos para o próximo assunto temático. Nesse bloco, nesse turno, quem pergunta é o candidato Henrique. E o assunto é turismo. Candidato, você tem até um minuto para a sua pergunta. Bom, candidato, em nossa gestão, pretendemos viabilizar junto a municípios da região, onde desenvolvimento de notas para a formação e fortalecimento do setor do turismo e agroindústrias. Qual a sua proposta para a pasta do turismo? Encerrado, candidato. Candidato, aí, caro, tens até três minutos para a sua resposta. O turismo é a maior empresa sem chaminé do mundo. O turismo movimenta negócios, movimenta o turismo, movimenta as pessoas, movimenta a economia como um todo. Na nossa região, por mais que a gente esteja incluído numa rota turística famosa procurada por todo o Brasil, nós ainda temos muito a fazer. E todas as vezes que nós pensamos em turismo, nós não podemos pensar apenas no município da Navaraçá. Nós vamos buscar, e quando eu fui prefeito, nós incluímos o nosso município no Atuacera, colocamos o turismo, o nosso município no turismo regional, para que a gente possa, em todas as nossas iniciativas, seja quando na construção de um hotel, quando na construção de um restaurante, de uma agroindústria, de uma empresa que possa significar uma conexão com o turismo, sempre trazer algo que possa agregar lá na frente uma possibilidade de nós desenvolvermos o turismo na nossa região. Sem dúvida, ninguém faz nada sozinho. O turismo, ele deve ser visto como uma mola propulsora do desenvolvimento, mas ele deve ser feito de maneira integrada com as outras cidades. E nós temos aqui vários exemplos que nós podemos juntar. Por exemplo, Guaporé, que nós temos as joias, nós estamos incluídos na questão da rota dos trigais, nós estamos incluídos na questão da uva e vinho, que é a nossa região próxima. Então, nós temos muitas rotas que possam nos ajudar a desenvolver e divulgar os nossos municípios. Nós, lá no nosso município, nós temos também, óbvio, potenciais turísticos, o turismo religioso, o turismo gastronômico, que é muito forte na nossa região, que é uma cultura que nós temos e conseguimos, com certeza, desenvolver. Se nós buscarmos, através do turismo, maneiras de desenvolver dentro das rotas e divulgar os nossos produtos, com certeza nós teremos muitos atrativos e pessoas que virão buscar o turismo na nossa cidade, inclusive o turismo rural, que é algo que é muito pouco explorado na nossa região. Em outras regiões, além de muito explorado, ele é muito benéfico no sentido de nós preservarmos a natureza, a cultura e as tradições que nós temos em cada município e na nossa região, fazendo assim que o nosso turismo seja um turismo abrangente, regional, com características próximas, e que, em conjunto, a gente vai, com certeza, atrair o turista, não só para Nova Araçá, mas atrair o turista para toda a nossa região, porque no momento que ele vai numa vinícola em Vila Flores, ele pode ir visitar uma fábrica em Nova Araçá de algum produto alimentício, ele pode ir em Guaporé visitar o complexo de joias e lingeries, enfim. É o conjunto, o turismo não se faz isoladamente, e sim através do conjunto das cidades que compõem o complexo turístico regional. Nós vamos trabalhar para isso. Obrigado, candidato. Candidato Henrique, tens até um minuto para a sua réplica. Bom, eu sim penso que o turismo é uma importante fonte de renda para o município. Agora, tu me disse que ele vai à Vila Flores e vai ao Aguaporé, mas sempre passa por Nova Araçá, porque nunca se teve um trabalho fomentando realmente o turismo, da forma como ele precisa ser fomentado. Então, inicialmente, nós vamos ter uma coordenação específica dentro da pasta da agricultura, onde vamos começar a entender qual a real vocação do município para o turismo. Porque, primeiramente, nós precisamos entender a vocação e depois fomentar as parcerias com a infraestrutura, e, assim, apoiando esse setor e fazendo que ele se transforme em uma importante fonte de renda para o Nova Araçá. Encerrado, candidato. Candidato Aícaro, tens até um minuto para a sua réplica. O meu adversário, ele faz de conta que ele não está junto com o atual prefeito. Eles são uma cortina de fumaça da atual administração. Nós tínhamos uma agroindústria que nós criamos lá em Nova Araçá e, por falta de incentivo, ela foi em Paraí. Não adianta você vir aqui no plano das ideias, dizer para mim e para toda a população que você tem algum projeto. Vocês não apoiaram e não apoiarão nenhuma agroindústria, porque vocês mandaram embora uma agroindústria que poderia estar aí produzindo em Nova Araçá, fazendo a nossa economia crescer, e vocês não deram sequer atenção. Então, não adianta vir dizer que esse governo de continuidade de vocês não vai acontecer, porque o povo de Nova Araçá não vai aceitar e não vai votar em quem não fez e destruiu a nossa cidade nos últimos quatro anos, inclusive no turismo. Porque turismo se faz com união, com diálogo, e isso foi o que menos teve e o que menos vocês querem fazer é dialogar com a população e dialogar com as entidades e muito menos com as empresas. Porque as empresas saíram de Nova Araçá, não puxaram nenhuma empresa, não criaram nenhuma agroindústria e com certeza não irão criaram. Nós criamos e vamos criar muitas agroindústrias. Obrigado, candidato Ícaro. Encerrado o tempo, nós vamos para o nosso próximo assunto. Agora quem faz a pergunta é o candidato Ícaro. E o assunto a ser deliberado na pauta sorteada é esporte e lazer. Candidato Ícaro, tens até um minuto para a sua ponderação. O esporte e lazer são temas que andam juntos. São complementares e propiciam o desenvolvimento físico e mental. Em nossos governos, sempre tivemos a preocupação de incentivar essas importantes áreas. Participamos ativamente das melhorias dos espaços físicos existentes, concentrando em um só local várias modalidades de esporte e lazer que nos orgulha em termos uma estrutura pública como essa em nossa cidade. É inadmissível que a atual administração do município, em uma atitude arbitrária por vontade de um morador amigo do prefeito e apoiador da sua candidatura, proibir com o fechamento do parque o uso dos espaços públicos em sua totalidade. Como você, candidato, se posiciona com relação a essa restrição do uso desse espaço público? Encerrado, candidato. Encerrado. Candidato Henrique, tens até três minutos para a sua resposta. Bom, eu só queria voltar atrás um pouco na questão do turismo. Realmente, prefeito não cria empresa. Prefeito apoia e incentiva. E no nosso governo, sim, nós vamos ter diálogo e conversar com os empresários e trabalhar em conjunto para fomentar a paz. Segundo ponto, tudo que for referido à atual administração, o senhor tem que conversar com o atual prefeito. Aqui, nós temos novos projetos com novas ideias e novas pessoas. O esporte, sim, o esporte, sim, é uma grande pasta onde nós precisamos trabalhar e incentivar e fomentar nossos jovens e crianças. Nós entendemos que, inicialmente, nós vamos reestruturar a pasta do esporte. Vamos ter uma secretaria e, sim, nessa secretaria, nós vamos incentivar a prática de vários esportes, e não só no futebol. Assim como o voleibol, futebol, futsal feminino também, inclusive feminino, que muitas vezes nunca se cria. Outra questão também. Nós vamos também trabalhar fortemente na reestruturação e na revitalização dos espaços públicos de lazer em campos de futebol e quadras de futebol de areia também. Assim como a pista de atletismo, tão prometida por você por vários anos. Encerrado, candidato Henrique, candidato a Ícaro, tens até um minuto para a sua réplica. Eu também quero falar que eu tenho provas aqui, coloridas. Nós até caprichamos aqui, da vinculação do atual candidato com o prefeito. Eu vou até deixar de presente para ele aqui. Eu tenho até de máscara aqui. Então, não tem nada a dizer que não existe. Estou tentando fazer um pano de fundo. E a população sabe do que eu estou falando, sabe que estão juntos e sabe que vão fazer. Vai ser a mesma coisa, vai ser uma continuidade de governo, exatamente como está. Um desgoverno. E eu quero dizer que nós, no esporte e no lazer, nós vamos fazer um calendário de eventos, nós vamos fazer um trabalho como nós vimos fazendo. Todos os campeonatos serão atendidos. Dos 12 candidatos dos campeonatos previstos, apenas 3 foram realizados. Nós iremos retomar todos os campeonatos. Nós iremos abrir o parque para que as pessoas possam utilizar. Nova Arassá tem um parque público fechado ao público. Isso não pode acontecer. Nós vamos dar lá a condição para que as pessoas possam ir lá, se divertir, passar os domingos com as suas famílias. Candidato Henrique, tens até um minuto para a sua tréplica. Bom, primeiramente, o parque municipal de eventos não é fechado. Ele tem acesso, sim, a chave. Tem acesso, sim. Então, assim, é de forma ordeira. Segundo ponto. Essas fotos que o senhor mostra comprovam a total diplomacia que eu tenho como líder. Eu converso com todos os partidos e com todas as pessoas da mesma forma, pensando em Nova Arassá. Coisa que o senhor não pensou nesses quatro anos. A ONU esteve em Porto Alegre e não buscou nenhum recurso para o nosso município. Encerrado, candidato Henrique. Vamos para o nosso próximo assunto. Quarto turno desta rodada. E o assunto a ser sorteado é cultura. Quem pergunta é o candidato Henrique. E o senhor tem até um minuto para a sua ponderação. Bom, candidato. A cultura, ela integra as pessoas, os povos, e transmite a história do nosso amado município. E de todo o povo que nela está inserido. Em nossa questão, daremos total apoio às associações e entidades constituídas do município. Candidato, quais são suas propostas para o desenvolvimento cultural do nosso município? Em primeiro lugar, quero dizer que mais uma falácia do nosso candidato adversário. Eu tenho aqui uma emenda do deputado Alceu Moreira, que foi paga no dia 6 de setembro de 2023, candidato Henrique. E ainda não foi comprado os dois caros por incompetência da atual administração que você defende. Então, não é verdade que nós não trabalhamos para o município. Nós trouxemos muitas emendas. Fora o rolo, que é um rolo compactador, a ambulância que está sendo lá atendendo as populações, a nossa população, a simples transferência. Então, é mais uma falácia, é mais uma vez tentando desvendar, tentando encobrir com pano de fundo a realidade que eles estão juntos, sim. E é uma continuidade de governo. Então, daquilo que nós estávamos falando sobre a cultura, eu quero dizer que nós, sim, iremos fazer aquilo que nós sempre fizemos. Nós vamos ajudar, nós vamos apoiar e valorizar as nossas entidades. As nossas entidades foram abandonadas nos últimos quatro anos. Nós vamos, sim, voltar a ajudar, a fazer, apoiar e dar todo o apoio para que os nossos eventos voltem a ser novamente realizados, apoiando a cultura regional, a nossa cultura local, que foi abandonada nos últimos quatro anos. Infelizmente, nós sabemos a dificuldade que é para manter uma entidade. As pessoas trabalham voluntariamente, vão lá, fazem o trabalho, fazem as jantas, divulgam a nossa cidade, divulgam o nosso município, como o Coral fazia, como o Clube de Mães fazia, como o Grupo de Canto fazia, como o CTG faz. Infelizmente, o nosso município sequer liga para essas entidades. Não apoia com o transporte, não apoia com o professor, simplesmente foi abandonado. Então, esse declínio que nós tivemos na cultura do nosso município, materializado através da falta de apoio, nós vamos retomar, sim, nós vamos dar dignidade a todas aquelas entidades e mostrar para eles, eles que não querem apoiar as entidades, que não valorizam, que é possível fazer isso. Porque isso é uma cultura de um povo, é a história do povo. Nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui falando sério. Nós queremos realmente valorizar quem merece ser valorizado e não desprezar quem trabalhou anos e anos mantendo uma entidade e agora, simplesmente, de um dia para o outro, fica sem apoio e acaba desmobilizando um grupo de pessoas que faziam só o bem para Nova Araçá. Então, isso vai acabar com a nossa gestão, nós vamos melhorar tudo isso e dar a dignidade novamente e voltar, não somente a nossa cultura, mas vamos valorizar a cultura de outros povos que vêm em Nova Araçá e nós vamos incluir no nosso calendário de eventos, eventos de outras regiões que moram em Nova Araçá e são cidadãos araçais que nós gostamos deles. Encerrado o candidato. Candidato Henrique, tens até um minuto para a sua réplica. Uma das minhas qualidades, eu sempre me refiro ao que é o diálogo. Em nosso governo, sim, nós vamos ter o diálogo aberto com todas as entidades. Nós vamos apoiar e dar auxílio na organização das entidades, inclusive a jurídica também. Nós vamos apoiar, sim, a diversidade cultural. Só um adendo aqui, no plano de governo do senhor em 2008 e 2012, quando você foi prefeito, prometeu buscar recursos para a construção da Casa da Cultura e agora promete novamente em 2025. Então, aqui estamos no plano de governo e eu gostaria que o senhor até comentasse um pouco mais sobre isso. Encerrado o candidato Henrique. Candidato Aícaro, tens até um minuto para a sua réplica. Não só vamos buscar para a Casa da Cultura, como vamos buscar para outras atividades dentro da cultura. A Casa da Cultura sempre foi um projeto que nós encaminhamos. É que quem não tem experiência de como funciona, é mais fácil, é fácil de dizer. Todos os projetos foram encaminhados várias vezes para o Ministério da Cultura, várias vezes tentamos buscar esses recursos, só que, porém, nem sempre a gente consegue os recursos. Agora, tentar, nós tentamos. Mas, pelo menos, nós não fizemos a Casa da Cultura, mas, pelo menos, nós nos desmobilizamos, nós não prejudicamos a cultura, nós não prejudicamos as entidades, nós sempre procuramos fazer o melhor. E cultura se faz com respeito e com diálogo, não só com as entidades, mas com toda a comunidade, inclusive respeitando as diferenças, coisas que não estão sendo respeitadas. Inclusive, as pessoas que vêm de fora, por vezes, na administração pública atual, são desrespeitadas em função, não só da cultura, mas por serem de fora, e isso é um absurdo que esteja acontecendo no nosso município. Obrigado, candidato Ícaro. Nós encerramos esse primeiro bloco com os temas sorteados. Falamos sobre assistência social, turismo, esporte, lazer e cultura. No próximo bloco, nós teremos o sorteio de mais quatro temas e segue a nossa rodada de debates para o município de Nova Arassá, contando com o apoio de InovaSeg, Medicina e Segurança do Trabalho e doutora Priscila Lourencetti, otorrinolaringologista e especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta. Nós voltamos em três minutos. InovaSeg, Medicina e Segurança do Trabalho Em Nova Prata, com uma estrutura completa para assessorar a sua empresa nas obrigações legais relacionadas à Medicina e Segurança do Trabalho. Dispomos de equipe qualificada, composta por profissionais experientes e atualizados, além de equipamentos de última geração. Atendimentos com horário marcado e os exames clínicos e complementares ocorrem todos no mesmo dia, necessitando de um único deslocamento de seus colaboradores. Possuímos rede credenciada em todo o território nacional, para atendimento ágil e qualificado. Cândido Contabilidade Ajudando a sua empresa a desenvolver os melhores resultados Fone Watts 98407-3032 Seag Cereais e Agropecuária da Lanhol Cerealista Cerealista Insumos Agrícolas Em Nova Araçá Fone Watts 3275-1005 Comércio de Madeiras Hans Madeira de qualidade e compromisso com o futuro Mais de 20 anos de experiência Fone Watts 3275-1180 Ou 99919-1599 Zouquete Auto Center e Zouquete Pneus Nas cidades de Nova Araçá e Paraí Você encontra mecânica de qualidade, geometria 3D, desempenho de rodas de liga leve e toda a linha de pneus Zouquete Auto Center e Zouquete Pneus Nas cidades de Nova Araçá e Paraí Eletrogram, Energia e Automação Oferecemos soluções completas em segurança e automação para sua casa ou empresa Sistemas fotovoltaicos, segurança eletrônica, controle de acesso, interfones, portões automáticos, alarmes e câmeras de vigilância Tudo com tecnologia de ponta para garantir sua tranquilidade e economia Há 10 anos, a Energi 3 é pioneira de energia solar no Brasil São mais de 1.300 obras e mais de 100 municípios do país Sendo 31 hospitais Energi 3 é experiência, comprometimento e profissionalismo Mundo Mágico No Mundo Mágico, você encontra personalizados, brinquedos, papelaria, perfumaria e eletrônicos Supermercados para todas as idades Siga-nos em nossas redes sociais Supermercados MGA Preço baixo, variedade e confiança para a sua família Com duas unidades em Nova Araçá e outra em São Jorge Colorite Materiais de Construção Materiais que fazem a diferença na sua construção Em Nova Araçá Farmácia Central Carinho, atenção e cuidado com a sua saúde Em Nova Araçá Consultório Médico, doutora Priscila Lorenzetti Otorrinolaringologista Especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta Atende crianças, adultos e idosos Possui convênio Unimed, Cabergs e particulares Agende sua consulta pelo fone 54 21 21 51 85 Retornamos, renovando os votos de boa noite Para todos que nos acompanham nas mídias sociais No canal 8 da DiuTV E também pela frequência 91.5 do FM Através da Rádio Prata Nesse segundo bloco Com os candidatos à Prefeitura Municipal de Nova Araçá A Ícaro Ferrari e Henrique Peretti Nós teremos mais quatro rodadas Com temas sorteados Que ficam definidos na seguinte ordem Candidato a Ícaro O senhor inicia o turno das perguntas E o assunto Para nós iniciarmos é infraestrutura Candidato a Ícaro O senhor tem até um minuto para a sua pergunta Sem problema Dotar a nossa cidade de uma infraestrutura eficiente e adequada É fundamental Sempre trabalhamos com esse objetivo Em nossas administrações Priorizamos a melhoria das nossas estradas E acessos do interior do município E trabalhamos muito em buscar recursos para a execução dessas pavimentações Executamos vários trechos com recursos a fundo perdido Sempre primando pela qualidade na sua execução Como exemplos Calçamento da linha Barra Grande Santa Marta linha 15 Capoeirinha Asfaltos da Barra Grande Trecho antes da capela Asfalto da linha Capoeirinha Rua Guerinhos Ferronato E a rua do Distrito Industrial E a rua Eusébio Zaroque Zanquitim Loteamento Santa Rosa E demais Todas em perfeitas condições de uso Mesmo após 14 anos Na atual administração Foram executados dois trechos Linha Barra Grande E linha 13 10 segundos E um curto período de um ano O meio Apresenta enormes problemas Sendo candidato da situação Tens como identificar o porquê dessa diferença Na qualidade dos serviços Encerado o candidato Obrigado Candidato Henrique Tens até 3 minutos Para a sua resposta Bom, então Novamente Eu vim aqui para debater ideias Para Nova Arçã No futuro Assim como a nossa coligação fala Já que o senhor somente fala Do atual prefeito Esperamos que Dessa vez iniciamos esse Debate propositivo com ideias Vejo que Agora remeto a infraestrutura Rural Mas também temos a questão urbana E na infraestrutura rural Primeiramente Nós temos que entender Que nós precisamos fazer Uma revitalização Nas estradas vicinais Sou agricultor E entendo A real necessidade De ter uma estrada de qualidade De um acesso de qualidade Para o escoamento Da nossa produção Além disso Nós precisamos ter Na Secretaria de Obras Um pensamento De gestão Uma gestão eficiente Manutenções preventivas Nós precisamos pensar Em cronograma de serviços Para assim Conseguirmos Prestar o serviço De qualidade A todos os nossos agricultores E assim A todas as comunidades Outra questão também Nós vamos pleitear Emendas parlamentares Para a construção E a pavimentação De novos trechos De estradas Asfálticas Do interior Do nosso município E mais uma coisa Queria só Dizer ao senhor Também E a todos Que nos assistem Que todos os prefeitos Que até então Passaram Deixaram no seu legado O que foi feito De bom Inclusive No momento do senhor Eu vou utilizar E fazer ainda melhor E o que foi feito De errado Que sirva de exemplo Para mim Para o senhor E para qualquer pessoa Que passar por ali Até então Outra questão também A questão da infraestrutura No setor urbano Nós temos um plano Desenvolvimento econômico Para o município De Nova Araçá Onde ali Temos várias ações Que vão fomentar A indústria A geração de emprego E a lenda Dentre elas A regularização E a infraestrutura Dessas áreas Para assim Podermos instalar Novos negócios E assim Também A questão dos berçários Industriais Então candidato Vejo que A infraestrutura urbana E rural Sim nós precisamos Dar uma atenção especial E na questão rural Também Vejo que Essa revitalização Das estradas vicinais É de extrema importância Para o município De Nova Araçá Encerrado O candidato Henrique Candidato Ícaro Tens até um minuto Para a sua réplica Pois é Eu só quero saber Com que máquinas É que o nosso candidato Henrique Vai executar As obras de serviço De melhoria Nas estradas Hoje nós temos Um parque de máquinas Totalmente sucateado Poucas máquinas funcionando Eu sei Eu fiz isso Nós Alargamos todas as estradas Cascalhamos E britamos Dotamos Todas as nossas estradas Da melhor infraestrutura possível Fizemos asfaltos E nós iremos fazer sim Nós iremos limpar Todas as estradas Valetas E limpar todos os bueiros Para deixá-las em condições De trafegabilidade E nós vamos sim Buscar recursos Para dar continuidade Aos acessos asfálticos De qualidade Em todas aquelas comunidades Onde ainda não existe O pavimentação asfáltica E deixar a nossa população Bem atendida Porque nós sabemos O quanto o pó O barro incomoda Para quem mora Lá no interior As dificuldades As dificuldades Que os produtores Têm Principalmente agora Que não tem mais Serviço de máquina E conservação de estradas De maneira adequada E nós vamos fazer Essas melhorias Obrigado Candidato Aícaro Candidato Henrique Tens até um minuto Para sua tréplica Bom Toda a ciência Conhece E sabe Como o senhor Deixava os parques De máquinas Quando saia Da sua administração Quando criança Lembro De ver As máquinas Em cepos Inclusive Sucateadas Também sim Então Eu entendo Que nós precisamos Ter um parque De máquinas Qualificado Com manutenção Em dia Assim como Minha propriedade Tem as nossas Máquinas Em dia E assim A gente vai Trabalhar Com a secretaria Que fomente isso Encerrado Candidato Henrique Vamos para A nossa Sexta rodada Nessa Quem começa Perguntando É o candidato Henrique E o tema A ser Sorteado É Emprego E renda Candidato Henrique Tens até Um minuto Para sua Pergunta Bom Candidato Aícaro Em nossa proposta Nós nos comprometemos De imediato Promover A regularização Dos terrenos Existentes Para a área Industrial E a aquisição De uma nova área Queremos com isso Dar oportunidade Para a criação De novos empregos E aumento De renda Para nossos munícipes Candidato Nesse contexto Quais são As suas propostas Para alavancar O emprego E reina E reina De nosso município Encerrado Candidato Aícaro Tens até Três minutos Para a sua Resposta Eu queria ouvir Do nosso candidato O porquê Que ficou Quatro anos Um terreno Parado lá Sem colocar Nenhuma empresa Não ter feito Nenhuma terraplanagem Para abrigar Uma nova empresa No distrito Industrial Existente Nós iremos sim Nos próximos Quatro anos E de imediato No primeiro ano Nós iremos Abrir o distrito Industrial Dotar ele De toda a Infraestrutura E já temos lá Oito a nove Empresas Que estão interessadas Em se instalarem No nosso município E nós estamos Em contato E nós iremos fazer De imediato A infraestrutura Para que essas Empresas Venham E nos deem a condição De gerar emprego E renda Que nós tanto precisamos Diversificar a nossa Planta Econômica Do nosso município Também Vamos comprar Imediatamente No segundo ano Ainda No primeiro Se nós conseguirmos Porque nós sabemos Das dificuldades Financeiras Que nós vamos Encontrar na nossa Cidade Nós vamos adquirir Um outro distrito Industrial Porque nós sabemos Que esse será Insuficiente E aí sim Nós vamos gerar Emprego e renda Para a nossa população Como eu já fiz Eu quero fornecer Aqui a possibilidade Do nosso candidato Passar uma boracha Nas obras que eu fiz já Se há um distrito Industrial Fui eu que construí Nas nossas gestões Então Ele está Extremamente equivocado Está com um problema De memória Porque está Muito mal informado Em dizer Que nas nossas gestões Nós deixamos As máquinas No CEPOS Isso é coisa Do partido dele Isso é coisa Do passado E é coisa atual Hoje nós temos lá Um cemitério De máquinas Infelizmente Totalmente Liquidadas Estão abandonadas Máquinas Seminovas Que poderiam estar Trabalhando Fazendo um serviço Para a nossa população E por falta De recursos Não estão sendo Feitas manutenções Exemplo da patrola Que está escondida Em Guaporé Não sei se está Consertando Mas sei que não está ali Infelizmente E abandonaram E ao contrário Do que você falava Anteriormente Para vocês verem Como vocês se equivocam Muito fácil Eu posso não ter trazido A Casa da Cultura Mas eu nunca mandei De volta emenda Que nem a atual Administração Mandou 100 mil Para fazer um local De acolhimento Ao imigrante Foi de volta Mais 33 mil Devolução Contrato de programa Amigos dos Animais Isso é o valor Que a atual Administração Que é protegida Por você Que você defende Que você diz Que vai manter O parque Fechado Novamente Vocês É que fazem Esse trabalho De serviço Para a nossa população E não estão Preocupados Em gerar emprego Renda Coisa nenhuma Porque se não Tivessem Se não teriam feito Nesses quatro anos Teriam aberto A calara industrial E hoje nós poderíamos Lá ter 10, 15, 20 Empresas instaladas E não fizeram E eu tenho certeza Que com a equipe Que vocês têm Junto Vocês têm Esse grupo político Que vocês não querem Porque eu acho Que tem interesse Que alguém alugue Pavilhões E não façam Os pavilhões De graça Para a nossa população E para os empresários Que querem se instalar É o que aconteceu Que eu falei há pouco Com a agroindústria Foi mandado embora Não deram acolhimento E as empresas saíram Obrigado Candidato Candidato É muito parecida A política suja A política suja A política velha A velha política O que o prefeito O que o prefeito fez O que o partido De vocês Que tu defende O que eles fizeram Durante toda a sua história Eu quero que vocês me mostrem Se todos os prefeitos Tivessem feito Uma área industrial Mesmo no Moro Mesmo na série Do Rio do Horácio Que você foi Inclusive eu quero pedir Direito de resposta Porque você ofendeu A mim E ofendeu a todos Que lá estão instalados Lá tem empresários Honrados Que já tem funcionários Que trabalham O dia inteiro lá Você não teve respeito Com o local De trabalho deles Só um minutinho Vamos consultar A produção Sobre o direito de resposta Para quem nos acompanha Cada vez que algum candidato Se sente ofendido Com alguma situação Difamado ou caluniado Ele tem o direito De solicitar O seu direito de resposta Que é até um minuto E isso a produção Delibera E me informa Candidato Aícaro Fica concedido Um minuto De direito de resposta Para o senhor Eu quero te dizer Henrique Você é muito novo ainda Você está muito Mal assessorado Vocês tem pessoas Ao teu lado Que estão te iludindo E fazendo um tipo De campanha Que não vai te levar A lugar nenhum O que nós estamos Aqui fazendo É propondo Algo para os próximos Quatro anos do município E isso é muito sério Nós não estamos falando De qualquer coisa Nós estamos falando Do município Do Navaraçá Nós estamos falando De saúde Nós estamos falando De educação Nós estamos falando De prestação De serviços Nas obras Nós estamos falando De emprego E renda Nós estamos falando De agricultura Enfim De todas as áreas E infelizmente Eu posso dizer A todos Que estão aqui Nos assistindo E o povo Do Navaraçá Sabe o que eu estou falando Infelizmente Não tem nenhuma Secretaria hoje Que funcione Adequadamente Pela falta de gestão Parabéns O que você fez Para a sua Máquinas Junto com Eu cito Eu vejo Que essa Essa é uma visão Realmente inovadora Que é Carotens um aviário, mas não fizeram porque eles não tem como fazer um investimento de 150, 200 mil em uma terraplanagem sabendo que o investimento demora anos para ser construído e o meu adversário fala do SISB eu falo uma coisa, vocês não estão fazendo o básico o SUSAF que nós temos lá o município demorou um ano para mandar uma documentação para renovar uma licença de uma empresa que usa o SUSAF e outra coisa, é inadmissível quatro anos sem um secretário da agricultura sabendo que a agricultura é um dos pilares do nosso município, não tem como explicar esse tipo de situação Obrigado, candidato Ícaro candidato Henrique, tens até um minuto para sua tréplica Bom, candidato agora o senhor mudou um pouco o discurso, porque em alguns vídeos em alguns programas de rádio, eu vejo que o senhor iria zerar as horas máquinas queria entender também qual foi essa conclusão a que estudo o senhor chegou a ver que nós temos uma brecha nesse orçamento, assim porque o agricultor, assim como eu nós também necessitamos de saúde, educação infraestrutura e segurança e tudo isso exige um investimento então, candidato e outra questão também essa questão do SUSAF que o senhor se direcionou se eu estivesse com o prefeito talvez isso com o diálogo como eu tenho com todos isso não aconteceria então, novamente o que o senhor se refere a atuar o prefeito talvez marque horário e conversa com ele amanhã Encerrado, candidato Henrique Muito bem, nós vamos para o nosso oitavo e último tema sorteado quem faz a pergunta é o candidato Henrique e o assunto que iremos falar é sobre educação candidato Henrique tens até um minuto para a sua pergunta Bom, candidato sabemos que a educação é um dos pilares da construção do ser humano para isso vamos investir em várias ações sem dúvidas o que você pretende fazer para melhorar a educação do nosso município? Encerrado Encerrado candidato Henrique candidato Aícaro tens até três minutos para a sua resposta na educação nós vamos fazer aquilo que nós sempre fizemos investir em educação é um dos melhores investimentos que nós podemos fazer para o ser humano e quando eu fui prefeito e me desculpa eu sei que isso é que incomoda um pouco o próprio candidato pode incomodar um pouco também a oposição mas eu não posso fazer política sem fazer comparações e nós temos o que mostrar nós temos o que dizer nós construímos nós fizemos o pior a educação que foram construir escola quando eu assumi a prefeitura os nossos alunos estarão entulhados lá no posto de saúde no anexo onde nós tínhamos a escola 2 o Favinho 2 e lá ao Lava Obilac na época e nós construímos compramos a terra fizemos a terraplanagem nós fizemos toda a infraestrutura construímos escola construímos ginásio de esportes conseguimos recursos e fizemos a creche Favinho de Mel desculpa a Caminhos da Saber lá na Vila Zucchetti e nós zeramos a demanda de vagas na educação zeramos não tinha mais nenhuma mãe esperando nenhuma criança esperando vaga de creche hoje nós temos aproximadamente 80 crianças aguardando creche e mães que não podem trabalhar por falta de investimento nos últimos 4 anos nós temos 3 escolas municipais as 3 sem obras inacabadas e nós temos as 3 com dificuldades de espaço então isso tem que ser resolvido imediatamente para dar condições para aquelas famílias colocarem os seus filhos nas escolas e poderem dar um atendimento e poderem trabalhar e dar condições para a família se sustentar em que os pais e a mãe trabalhem também coisa que não estão conseguindo hoje por falta de creche e para piorar um pouco mais atual administração fechou dois dias do turno inverso do Olavo Bilac onde nós lá implantamos com todo amor e carinho com toda atenção para que a nossa população fosse atendida a nossas crianças no turno inverso lá como um local de descoberta para que realmente a nossa educação lá fosse aprimorada nos turnos inversos tem mães Henrique é bom você saber Peretti tem mães que pagam 400, 500 reais para deixar o seu filho de 5 anos 6 anos em casa porque não tem onde deixar o seu filho no turno inverso e não adianta você me dizer que não é contigo você representa a situação eu tenho que fazer comparações nós não temos como fazer de outro jeito a comparação é essa nós estamos vivendo um momento não adianta você dizer que você vai inovar que você está fazendo exatamente vai fazer exatamente aquilo que está sendo feito hoje não tem nada de diferente então quem vai fazer diferente somos nós porque nós já nós já fizemos e nós vamos continuar fazendo e muito para a nossa educação vamos ampliar todas as nossas escolas vamos buscar esse ano ainda recursos para o ano que vem no governo federal para ampliar as nossas creches ampliar a nossa escola e atender as nossas crianças da maneira que nós sempre gostamos com qualidade e com atenção a todas as famílias obrigado candidato Ícaro candidato Henrique tens até um minuto para a sua réplica bom a educação ela é a base sempre tem que ser é sempre prioridade em todos os governos é a base da formação da sociedade nós vamos sim aprimorar o turno integral mas capacitando e pensando sempre na estrutura física entregando uma sala de aula de qualidade e para os profissionais também capacitação contínua e que eles também tenham as ferramentas de trabalho que assim eles merecem outra questão também o senhor se orgulha das obras que tem feito na educação mas não é só fazer as obras nós precisamos também pensar na qualidade de como que elas são feitas então ali a gente sabe que na creche caminho do saber o senhor construiu tinham 10 inconformidades que foram ali vistas então entregou uma creche sem segurança para os profissionais e as crianças também encerrado candidato candidato eu quero dizer que as escolas elas foram construídas e não foram construídas de qualquer jeito lá tinha um setor de engenharia e receberam as escolas e lá estavam conformidade o que acontece que por vezes alguns engenheiros que nós temos eles não controlam e aí depois surgem os problemas e a gente tem que resolver soluções sempre tem e problemas também sempre vão ter só tem problema quem trabalha quem produz quem faz quem constrói quem não faz nada quem vive no planeta sublimando quem fica no campo das ideias não constrói nada quem faz quem produz sempre vai ter com certeza algum problema que possa ter mas com certeza a escola Atalá está servindo a escola Olavo Bilac está servindo toda a nossa população nós temos lá quase 300 crianças e nós iremos ampliar com certeza para atender todas as crianças todos os alunos que necessitam de um atendimento e nós vamos melhorar a nossa educação em todos os sentidos obrigado candidato Aícaro encerramos este segundo bloco com os temas sorteados nós vamos por um brevíssimo intervalo comercial no próximo bloco os temas e as perguntas são livres entre os candidatos e nós temos também o espaço para as considerações finais fique conosco na Conecta Mais TV debate para a cidade de Nova Araçá está ocorrendo hoje nós voltamos já já InovaSeg Medicina e Segurança do Trabalho em Nova Prata com uma estrutura completa para assessorar a sua empresa nas obrigações legais relacionadas à medicina e segurança do trabalho dispomos de equipe qualificada composta por profissionais experientes e atualizados além de equipamentos de última geração atendimentos com horário marcado e os exames clínicos e complementares ocorrem todos no mesmo dia necessitando de um único deslocamento de seus colaboradores possuímos rede credenciada em todo o território nacional para atendimento ágil e qualificado Cândido Contabilidade ajudando a sua empresa a desenvolver os melhores resultados Fone Watts 98407 3032 Céag Cereais e Agropecuária da Lanhol Cerealista Insumos Agrícolas em Nova Arassá Fone Watts 3275 1005 Comércio de Madeiras Hans Madeira de qualidade compromisso com o futuro mais de 20 anos de experiência Fone Watts 3275 1180 ou 9 9919 1599 Zucchetti Auto Center e Zucchetti Pneus nas cidades de Nova Arassá e Paraí você encontra mecânica de qualidade geometria 3D desempeno de rodas de liga leve e toda a linha de pneus Zucchetti Auto Center e Zucchetti Pneus nas cidades de Nova Arassá e Paraí Eletrogram Energia e Automação Oferecemos soluções completas em segurança e automação para sua casa ou empresa sistemas fotovoltaicos segurança eletrônica controle de acesso interfones portões automáticos alarmes e câmeras de vigilância tudo com tecnologia de ponta para garantir sua tranquilidade e economia Há 10 anos a Energi3 é pioneira de energia solar no Brasil são mais de 1.300 obras e mais de 100 municípios do país sendo 31 hospitais Energi3 é experiência comprometimento e profissionalismo Mundo Mágico No Mundo Mágico você encontra personalizados brinquedos papelaria perfumaria e eletrônicos para todas as idades siga-nos em nossas redes sociais Supermercados MGA Preço baixo variedade e confiança para a sua família com duas unidades em Nova Araçá e outra em São Jorge Colorite Materiais de Construção Materiais que fazem a diferença na sua construção em Nova Araçá Farmácia Central Carinho Atenção e cuidado com a sua saúde em Nova Araçá Consultório Médico Doutora Priscila Lorencetti Otorrino Laringologista Especialista em doenças de ouvido nariz e garganta Atende crianças adultos e idosos Possui convênio Unimed Cabergs e particulares Agende sua consulta pelo fone 54 21 21 51 85 Retornamos ao vivo para o debate com a cidade de Nova Araçá na noite do dia 26 de setembro faltam apenas 10 dias para as eleições municipais e o ponto a ponto temporada 2024 segue a sua senda realizando os debates com as nove cidades de cobertura amanhã é a noite para Nova Baçano que você acompanha a partir das 20 horas contando com o apoio de Nova SEG Medicina e Segurança do Trabalho nós vamos para o terceiro e último bloco do debate da noite de hoje nesse bloco serão quatro rodadas as perguntas entre os candidatos são de tema de livre escolha e eu faço o sorteio apenas do candidato que começa a realizar as perguntas candidato Henrique o senhor começa com a sua com a pergunta e tens até um minuto para a sua ponderação bom candidato eu com muito orgulho tenho minhas certidões criminal de justiça eleitoral e federal aqui e gostaria de ver as suas certidões me diga uma coisa em caso de algum problema em decorrência de seus processos de seus alguns processos porque você está concorrendo apenas por um habeas corpus pelo nosso entendimento o seu vice teria capacidade de assumir o seu lugar encerrado candidato candidato a ícaro tens até três minutos para a sua resposta eu repito novamente como é feio ver um jovem político se comportar de uma maneira tão liviana de uma maneira tão irresponsável tentando atingir a honra das pessoas um pai de família uma pessoa que sempre trabalhou uma pessoa que sempre empreendeu uma pessoa que teve empresas e agora nesse momento em que ele faz esse tipo de alegação ele não está ofendendo só a mim ele está ofendendo a todos os empresários porque todos os empresários coisa que ele não é nunca deve ter dois, três funcionários talvez mas quem teve funcionários sabe as dificuldades quem teve empresa sabe o que é quem teve uma empresa está sujeito a qualquer tipo de multa a qualquer tipo de problema que pode acontecer fiscal e ninguém está livre disso nós estamos próximos de muitas pessoas aqui aqui no nosso meio que tem esse tipo de problema pois é quem empreende tem esse risco no momento que ele faz esse tipo de alegação tentando menosprezar a minha idoneidade ele está ofendendo a todos os empresários e ele não está sabendo mas todas as minhas negativas estão em ordem eu sempre conclui e não tem nenhum problema esse problema que ele está se referindo eu estou pagando todos os meses um erro que o meu contador lá no passado fez que nem fui eu que errei foi um débito errado e eu estou aqui corrigindo pagando assumindo as minhas responsabilidades como eu sempre faço e defendendo a minha honra porque quem tem honra defende não é qualquer amador ou ou principiante na política que vem aqui tentar desonrar uma pessoa que foi prefeito três vezes e concuri sim outras vezes concuri inclusive a deputada estadual tenho prestígio dentro do meu partido tenho prestígio na minha região e não preciso de hipótese alguma não vai me mudar em nada meu caráter e o meu posicionamento com esse tipo de alegação infundada sem conexão e todas as vezes todas as eleições os meus opositores sempre usam esse problema que talvez seja a única coisa que eles tem contra mim e isso significa só uma coisa eles não tem projeto primeiro lugar segundo eles querem encobrir tudo aquilo que eles estão tentando encobrir das falcatruas das coisas mal feitas que a atual administração do município da Nova Araçá das obras mal feitas e todos os desserviços que a atual administração presta inclusive com o assessor jurídico que está aqui presente que está assessorando o nosso candidato da oposição e que é assessor jurídico do atual prefeito isso prova a vinculação dos dois prova que as pessoas estão junto prova que eles são um grupo só e eles querem se manter de qualquer jeito no poder para continuar fazendo esse trabalho que o Nova Araçá não aprova mais que a população não aguenta mais e com certeza eles não tem projeto por isso que eles ficam tentando ofender a honra de quem muito trabalhou e sabe que era respeitado em todos os lugares nos quatro cantos não só do município obrigado candidato Lícaro candidato Henrique tens até um minuto para a sua réplica bom primeiramente é uma mentira que não sou empresário sou empresário sim bem sucedido até porque pago os meus impostos em dias e nosso negócio tem sucesso sim mais uma questão eu vejo que aqui eu parabenizo os empresários até porque realmente é difícil no Brasil ser empresário porém eu vejo que em todas as empresas que o senhor administrou nenhuma deu certo praticamente inclusive também no município até porque nós ouvimos casos dos seus sucessores que nem mais o apoiam talvez e aqui também eu queria deixar claro que para nós sermos prefeitos do município precisamos ser exemplo na sociedade exemplo em existência privada também sim inclusive tranquilamente falo que pago os meus impostos em dia e o senhor tem uma grande dívida vejo impostos que a gente pode ver 10 segundos o pessoal pode acessar publicamente não é mentira não é invenção e está aí é para todo mundo ver obrigado candidato Henrique candidato Ícaro tens até um minuto para sua tréplica é aquilo que eu falei eles não tem o que falar eles não tem o que falar de mim eles não tem projetos para não avaraçar ao contrário do que ele diz eles não tem eles não querem que a gente discuta os problemas dos quatro anos dos futuros do nosso município eles não querem que a gente fale dos problemas vamos falar dos problemas de Nova Araçá os meus problemas as minhas dificuldades eu assumo eu não preciso de ninguém para me ajudar fiquem tranquilas as minhas responsabilidades tem os meus advogados trabalhando nessas questões e é como eu falei no momento que ele faz isso não adianta ficar agradando os empresários que viu que pisou na bola todos os empresários nesse momento foram atingidos porque a gente sabe da grande dificuldade da injustiça que é hoje o sistema tributário nacional e todo mundo está sujeito a isso só não está sujeito quem não trabalha quem não empreende quem não tenta e não tem empresa mas isso vocês não se preocupem os meus problemas eu vou resolver e eu sempre administrei o município com a maior lisura e foram sempre administrações honradas que nunca tiveram nenhum problema todos os anos aprovados obrigado candidato Aícaro passamos para a décima rodada também pergunta de tema livre candidato Aícaro tens até um minuto para a sua ponderação A saúde é uma das áreas mais importantes e sensíveis da nossa sociedade pois trata da vida das pessoas em nosso plano de governo contemplamos a abertura do posto de saúde até as 22 horas e isso sabemos como fazer em seu plano de governo você cita um estudo para uma possível abertura do posto de saúde 24 horas senhor candidato o povo está precisando de ações não de estudos o atual prefeito diz que a saúde vai bem mas as nossas visitas ouvimos diariamente que faltam cirurgias tivemos casos de marcação de consulta onde o paciente foi informado tanto na data quanto ao local errado faltam exames para a população inclusive faltam remédios na farmácia básica do uso contínuo a secretária de saúde em sessão da câmara de vereadores afirmou que ninguém mora por falta de remédio objetivamente como você vai resolver os problemas da saúde do nosso município encerrado o candidato Aícaro candidato Henrique tens até 3 minutos para a sua resposta bom primeiramente saúde é prioridade porque estamos estando bem de saúde a gente trabalha tranquilamente então saúde precisa e deve ser prioridade sempre nós vamos ter projetos sim inclusive o principal que eu vejo na nossa o senhor diz que a gente talvez não tenha experiência mas sim temos experiência e temos a vontade de correr atrás e estamos sim preparados para assumir a aptitude em Nova Araçá nós vamos sim ampliar os serviços do nosso posto de saúde isso inclui questões de exames da imagem também o porquê se deslocar do município para ir a Nova Baixão a Nova Prata fazer algum exame sendo que nós poderemos sim fazer em Nova Araçá nós estivemos em contato sim eu e o Jonatas junto com uma empresa para fomentar uma parceria com a mesma para o próximo ano de 2025 no primeiro ano já trazendo alguns exames de imagem em nosso município outra questão importantíssima sim a gente vai utilizar da inovação e tecnologia em nosso governo que é a implementação de um aplicativo para a saúde sim o aplicativo de saúde ele vai evitar muitas filas ele vai dar mais agilidade e comodidade para cada araçense nesse aplicativo a população poderá agendar seus exames poderá ver algumas informações do posto de saúde consultas enfim lista de medicamentos então o aplicativo assim como o aplicativo de banco a gente tem hoje em dia é muito fácil o acesso então é muito mais ágil e cômodo e normalmente a gente vai ter os nossos atendimentos ali presencial a gente vai seguir melhorando sim a condição dos nossos atendimentos presenciais agentes de saúde por ligação mas nós queremos gradativamente implementar sim a tecnologia em nosso município encerrado candidato candidato a ícaro tens até um minuto para sua réplica nós entendemos que o nosso povo hoje vive um grande problema na saúde nós vamos assumindo a prefeitura nós vamos dar exames gratuitos como eram antigamente porque a pessoa fazendo o exame ela se protege ela se previne de doenças nós vamos abrir o posto até as 10 da noite e nós vamos restabelecer o fornecimento de remédios da farmácia básica e também dos remédios contínuos que os pacientes atualmente utilizam nós vamos fazer um grande levantamento nós vamos fazer uma grande compra através a nível de consórcio inclusive para reduzir os custos e atender a toda a demanda da nossa população inclusive nesse turno inverso à noite é muito mais fácil conseguir profissionais para fazer uma medicina preventiva como cardiologia urologista pediatras enfim aquelas especialidades que durante o dia nós temos algumas dificuldades de contratar os nossos profissionais e à noite vai ser mais fácil para nós contratar esses profissionais e nós fazemos um trabalho preventivo para a nossa população obrigado candidato aí quero candidato Henrique tens até um minuto para a sua tréplica bom candidato vejo que a questão de cirurgia assim de baixa complexidade e alta complexidade na época do senhor muitas filas existiam sim e não só eu estou falando a população que a gente conversa aí pelas ruas aí sim do nosso município e a gente sim vai manter os convênios e vai ampliar os convênios juntamente com os hospitais credenciados aí o município e nós precisamos entender que nós precisamos de um atendimento humano e nós vamos estar em capacitação contínua com os nossos profissionais entregando para a população uma saúde de qualidade com atendimento sim de qualidade com ampliação do horário de atendimento e também com a tecnologia como assim eu falei no último bloco encerrado o candidato muito bem nós vamos para a décima primeira rodada também o tema é livre quem faz a pergunta é o candidato Henrique tens até um minuto para a sua ponderação bom candidato eu entendo que as decisões dos nossos líderes refletem no futuro do nosso município há anos atrás tínhamos arrecadações semelhantes dentre os municípios vizinhos destaque-se paraí com áreas industriais estruturadas já Nova Arassá carrega o fardo de que a única área industrial má planejada não comporta o crescimento esperado para a nossa cidade diante disso o que a população pode esperar referente ao crescimento econômico de nosso município encerrado o candidato candidato a Ícaro tens até três minutos para a sua resposta como já falamos nós vamos investir muito na área industrial iniciando com a abertura da nova área industrial que está lá repito há quatro anos dando tendo condições podiam ter essas condições de ter concluído a sua infraestrutura nesses quatro anos nada disso foi feito nós vamos abrir essa área industrial fornecer as condições para que os empresários ali se instalem vamos comprar uma outra área industrial em local onde nós em conjunto com o diálogo com os empresários com as nossas associações com os nossos conselhos vamos ver qual é a melhor forma e qual é o melhor local para a gente alocar a nova área industrial mas isso nós vamos fazer porque nós entendemos que é necessário nós estamos hoje sofrendo pelo pela não investimento dos últimos anos o ano passado nova araçá perdeu 10% do ICMS o nosso índice do ICMS reduziu 10% isso é um valor muito expressivo que nós não podemos mais deixar acontecer porque isso prejudica em muitos serviços sociais que nós precisamos de tantos recursos e a área industrial sem dúvida alguma juntamente com a agricultura são formadores de mão de obra de emprego e renda e nós precisamos que esses segmentos eles estejam cada vez mais integrados juntando a produção primária e junto com as nossas empresas e nós fortalecemos cada vez mais o nosso VAF que é o valor adicionado fiscal junto ao estado do Rio Grande do Sul para que a gente possa todos os anos ter um crescimento das nossas da nossa economia e também uma possibilidade da nossa população ter a condição de ter um emprego diferenciado uma planta de atividades diferenciada em que a gente possa com a nossa economia gerar mais emprego e renda não só para o município mas também ajudando a nossa população a ter opções de emprego e com certeza isso trará muito desenvolvimento não só para nós não só para os nossos cidadãos mas principalmente para a economia do nosso município fortalecendo a nossa mão de obra também que deve ser especializada que nós vamos incentivar junto com o Sebrae e Senai para que os nossos jovens tenham a condição de lá buscar amparo para poder treinar os nossos funcionários que eles cheguem prontos nas nossas empresas a gente percebe que hoje tem uma necessidade da empresa ter funcionários treinados por outro lado tem jovens que querem se aprimorar então nós vamos aproximar a necessidade das empresas com a vontade e a aptidão de cada funcionário de desenvolver as suas atividades dentro daquilo que eles querem dentro da sua vocação e isso nós vamos ser como uma mole impulsionadora da nossa economia Obrigado candidato aí quero o candidato Henrique tens até um minuto para a sua réplica Bom Aracenses assim como vocês eu também entendo que a visão do gestor ela impacta sim no crescimento do nosso município todos que por aí passaram como prefeito em diversas oportunidades tem sim uma parcela de culpa do nosso município por não ter tido um crescimento mas quem passou por aí três oportunidades tem muito mais dessa parcela Nova Aracense tem uma localização extremamente boa que dá inveja para vários municípios estamos aí beirando a faixa 324 agora com praticamente a 126 pavimentada nós vamos ter um eixo de entroncamento de importantes centros econômicos e Nova Aracense tem muito potencial para crescer e nós sim vamos ter um plano de desenvolvimento econômico e vamos fomentar a pasta e Nova Aracense vai crescer sim em nosso mandato 10 segundos candidato encerrado candidato obrigado candidato aí caro tens até um minuto para a sua réplica se o meu adversário queria tanto ajudar as empresas e o comércio e as pessoas podia ter interferido junto ao prefeito para fazer o decreto de emergência que isso deu um prejuízo milionário para o nosso município o fato do único município da região não ter feito o decreto prejudicou extremamente as nossas indústrias agricultores eu conheço gente que pagou caminhão 80 mil mais caro 70 mil mais caro eu conheço pessoas que tiveram enormes prejuízos na compra de máquinas eu conheço agricultores que tiveram problemas no abatimento dos seus empréstimos os trabalhadores não conseguiram sacar os 6 mil do FGTS isso é se nós somarmos tudo isso dá um valor estrondoso é um valor milionário de prejuízo que o nosso município teve então ajudar as empresas tem que ser com atitudes e não com arbitrariedade não querendo isso que foi auxiliado foi tentado de todos os jeitos assim que a CDL tentou demover o prefeito dessa ideia e não conseguiu obrigado candidato Aícaro o candidato Henrique pediu o direito de resposta que não foi concedido pela nossa produção seguimos então para a 12ª e última rodada candidato Aícaro a pergunta é livre e tens até um minuto para sua ponderação consta em nosso plano de governo apoio às forças de segurança pública do município por mais que sabemos que a segurança pública que é um dever do Estado entendemos que o município não pode se furtar em procurar contribuir com as corporações para termos uma segurança pública com mais condições de prestar um serviço de qualidade à nossa população para termos mais efetivo é necessário por exemplo que o município auxilie financeiramente como sempre fizemos em nossas administrações ao contrário disso a atual administração que você representa não repassa não repassará nenhum valor referente a esse ano demonstrando total descaso com essa área importante e sensível na nossa sociedade sendo candidato e representando a atual administração como você analisa essa situação vivenciada pelos policiais da nossa cidade Encerrado candidato Encerrado Candidato Henrique tens até 3 minutos para a sua resposta Bom novamente acho que amanhã o senhor vai ter bastante conversa com a atual prefeito porque novamente estamos aqui Henrique e Jonatas Henrique e Jonatas tem uma nova visão de política com novas ideias e um novo projeto sem dúvida eu tenho certeza que esse esse é o melhor projeto para a Nova Araçá segurança sim tem que ser prioridade para o nosso município nós sabemos que o crescimento do nosso município está em constante evolução na Nova Araçá de 10 anos atrás não é mais a de hoje e aqui sim eu deixo o meu compromisso com os profissionais da segurança nós vamos estar auxiliando dando amparo sim estando ao lado dialogando com cada um de vocês sem dúvidas algumas outra coisa também questão referente novamente a tecnologia sim nós vamos implantar o nosso município a questão da câmara de monitoramento eu vejo que nós precisamos sim mas antes disso é coerente dizer que nós precisamos estar junto com os nossos profissionais buscando sim esse aumento de efetivo eu sei disso que isso cabe ao estado mas nós precisamos ser parceiros e estar ao lado então segurança para a Nova Araçá e não é só policiais de segurança segurança tem muito a ver na questão também da iluminação do nosso município nós precisamos trabalhar fortemente outra questão também que linca a segurança e educação nós temos como projeto e nós vamos implantar em nossas creches um sistema de leitura biométrica da identidade dos nossos pais dos pais das crianças porque ao momento que eles vão buscar suas crianças eles têm a certeza de que esse pode de que essa é seu filho ou sua filha então isso nós temos vários casos e vários municípios onde tem sequestros por causa disso então isso também faz parte da segurança segurança nas escolas inclusive que pouco tem citado então encerrado o candidato candidato a Ícaro tens até um minuto para a sua réplica a segurança pública nós vamos dar uma atenção especial primeiro que nós voltaremos a pagar o ajuda de custo para os nossos profissionais da segurança pública coisa que não está sendo feita atualmente nós sabemos da dificuldade que é de conseguir efetivo e nós precisamos fazer essa contribuição não como uma esmola nem como um favor mas sim por uma parceria para que a gente possa realmente fazer um trabalho desenvolvido com qualidade no nosso município também iremos construir uma sede para a Brigada Militar e vamos buscar recursos no Governo do Estado para que eles lá possam também ter uma condição melhor de trabalho e também ajudando a Brigada a Polícia Civil em ter um espaço maior onde hoje abriga as duas corporações esse é o trabalho que nós vamos fazer para que a nossa segurança pública tenha realmente uma efetividade maior inclusive o cercamento eletrônico que é o único município da região que não tem o cercamento eletrônico nós estaremos instalando isso no início do ano já porque isso é importantíssimo para a inteligência da Polícia Obrigado candidato Ícaro candidato Henrique tens até um minuto para a sua tréplica Sem dúvidas a segurança sempre vai ser verdade e nós vamos estar em parceria sim juntamente e auxiliando os nossos profissionais fazendo os repasses realmente vamos trabalhar em conjunto porque nós sabemos da dificuldade sim que é ser um policial militar o baixo o valor reconhecido e nós precisamos abraçar esses profissionais e sim estarmos ao lado deles então em nosso governo sim nós vamos ter uma segurança de qualidade é um trabalho é um compromisso que nós temos com você caro leitor da Saense encerrado o candidato muito bem nós encerramos a décima segunda e última rodada do debate dos candidatos à prefeitura municipal de Nova Araçá com Ícaro Ferrari pelo MDB e Henrique Peretti pelo Progressistas agora seguindo a ordem cada candidato terá dois minutos para suas considerações finais falando com o grande público que nos acompanha pelas plataformas digitais pelo canal 8 da DiuTV também pelas plataformas da Conecta Mais TV e na frequência 91.5 da Rádio Prata FM seguindo a ordem candidato Henrique dois minutos para suas considerações finais bom primeiramente finalizando minha participação agradecer o espaço Tiago agradecer o candidato a Ícaro pela oportunidade de nós conversarmos sobre ideias e propostas para nosso município e agradecimento especial a você caro eleitoral da Saense que aqui nos assistem nós precisamos entender que há outra questão também um abraço especial ao nosso candidato vice-prefeito Jônatas que é um parceiro de caminhada uma pessoa extremamente qualificada de princípios e valores ao qual eu posso confiar e sim nós vamos trabalhar em conjunto para fazer esse município despontar e crescer e dando dignidade para cada município da Saense entendo que nós precisamos sim ver que com bons olhos a questão da política por isso que me coloquei à disposição nesse momento para ser prefeito do Navarçá eu quero ser prefeito do Navarçá porque eu vejo que o Navarçá tem muito potencial tem muito potencial de crescimento e nós sim temos um plano de desenvolvimento econômico nós temos um projeto para nosso município esse plano de governo foi trabalhado foi criado em conjunto com a sociedade e nós e nós vamos realmente não são promessas vazias assim como nosso candidato sempre teve aí em cada eleição mostrando então o que a gente quer mudar nós queremos mudar a visão de política nós temos nesse lado a nova forma de política a nova visão de fazer política a nova política e no outro nós temos a velha política aquela política dos conchavos dos acordos que você vê aí pelo Brasil afora então a leitura da Saense e não só da Saense mas todas as pessoas que vêm de outros estados e vêm para cá para buscar uma nova vida nós vamos estar ao lado de cada um de vocês nós vamos promover essa integração vocês vêm aqui para buscar uma nova vida e é o compromisso de nós como poder público de dar esse suporte outra questão também muitos falam por aí que não estou preparado sim estou preparado e eu peço o teu apoio no dia 6 de outubro vote 11 vote Henrique e Jonatas obrigado candidato Henrique candidato a Ícaro tens até 2 minutos para suas considerações finais eu quero aqui em primeiro lugar agradecer a Conecta agradecer a Rádio Prata agradecer a presença do nosso candidato da oposição Henrique agradecer a cada cidadão a cada cidadã de Nova Arassá que está nos assistindo e com certeza teve a oportunidade de conhecer um pouco mais das nossas propostas e identificar quais são as melhores propostas para os próximos 4 anos do município esse plano de governo que está em todas as casas de Nova Arassá não fui eu que fiz nós fizemos com o apoio da nossa população nós reunimos ideias em 6 encontros e aqui foi formadas as ideias coletivas de projetos que param de pé de projetos que nós podemos usar exemplos que nós podemos usar para nós podermos desenvolver o nosso município nos próximos 4 anos mas eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando nessa campanha a todos que estão trabalhando no dia a dia e dizer que ser prefeito novamente de Nova Arassá é uma honra muito grande para mim e nós vamos trabalhar muito para manter um trabalho honrado como a gente sempre fez nas nossas administrações e corresponder com certeza a toda a nossa população com esse mesmo empenho com essa mesma honra que a nossa população possa ter a certeza que nós estaremos fazendo de tudo para poder desenvolver o nosso município da melhor forma possível o mesmo orgulho de representar a todos aqui que nasceram e aqueles que vieram de outros estados para nos ajudar de lado a lado construir a nossa cidade a cada dia com o trabalho que nós fizemos e com o mesmo orgulho eu quero manter nos próximos 4 anos como prefeito ajudando a nossa comunidade a ser cada vez melhor gerando emprego gerando renda e principalmente trabalhando com as pessoas é isso que nós vamos fazer além de inaugurar obras vamos inaugurar pessoas e também dizer que nós somos o caminho certo vote 15 no dia 6 de outubro será a sua melhor escolha Obrigado, candidato Ícaro Eu gostaria de agradecer o candidato Ícaro Ferrari do MDB e o candidato Henrique Peretti do Progressistas pela presença pelo altíssimo nível do debate de hoje que atingiu aí altos níveis de audiência com o Nova Araçá e com toda a nossa região desejando boa sorte no pleito eleitoral que é daqui 10 dias nós estaremos ao vivo acompanhando os resultados das eleições e iremos transmitir também no domingo à tarde o resultado da eleição também de Nova Araçá que vença o melhor para o município araçáense Amanhã a partir das 20 horas eu recebo Ivanir Biotto do MDB contra João Paulo Maroso do PP pela cidade de Nova Bassano a partir das 20 horas ao vivo no canal 8 da DiuTV nas plataformas sociais da Conecta Mais TV e também na frequência 91.5 da Rádio Prata FM sempre ao vivo o Ponto a Ponto é um oferecimento especial de Nova Segue Medicina e Segurança do Trabalho e doutora Priscila Lourencetti especialista em doenças de ouvido, nariz e garganta nós encerramos por aqui a noite de hoje agradecendo a cidade de Nova Araçá desejando uma ótima eleição a todos o Ponto a Ponto retorna amanhã uma boa noite o Ponto a Ponto a Ponto-a Ponto Obrigado.